Galera, deu a louca no Ed Boon, hein? A gente tava aí precisando de conteúdos novos, a gente sabe que tá chegando a San Diego Comic Con e o Ed Boon soltou uma agora confirmando um monte de novidades. Vamos ver aí qual é essa novidade e o novo vazamento do MK1 Insider que mostra os personagens que podem ser revelados. Bora lá! Galera, o MK1 Insider fez aqui uma atualização dos personagens que podem aparecer. Johnny, Reiko, Limei, Reptile, Kenshin, Havik, Sub-Zero, Scorpion, Raid, Liu Kang, Kung Lao, Smoke, Ashra, Jade, Nitara, Sindel, Tânia, Kitana, Milena e Fujin, né? E agora vamos ver o que o Ed Boon confirmou com firme daço pra sexta-feira na San Diego Comic Con. O especial do Ed Boon, né? Ele vem aqui, ele comenta aqui, ó, ele postou aqui. É que é um dos artistas, né, que vão aparecer lá na Comic Con, lá também, com o time da Nenderham, né? Olha só o que ele postou, quantos trailers vamos ter. Vou traduzir aqui pra vocês aqui, ó. Fãs de Mortal Kombat na San Diego Comic Con. Quero ver uma tonelada de novas coisas, né? De Mortal Kombat. Vamos ter os dubladores do MK1, como a gente já tinha visto lá no painel, né? Os membros da equipe também ali, que fazem parte ali da Nenderham e Making Off. E olha isso aqui, meu Deus! A gente vê aqui, porque tá traduzido aqui ao pé da letra... Meu Deus, olha como o Google traduziu. Três trailers! Olha isso, galera! Três trailers vamos ter na San Diego Comic Con. Eu pensei que ia sair trailers antes da San Diego Comic Con, né? Como sexta-feira. Eu pensei que sairia um trailer amanhã, na quinta-feira. Mas não. Acho que vão deixar tudo pra sexta-feira. Meu Deus do céu! Três trailers com gameplay e mais uma surpresa. A gente não sabe que surpresa sair. Tem gente que tá falando que pode ser o Jean-Cloé Van Damme que vai tá lá. Vai mostrar a skin do Jean-Cloé Van Damme. Ou que vão mostrar o combate pack 1, já não sabemos. Na minha opinião, esses três trailers aí serão dois ali de personagens, né? Naquele estilo que foi revelado dos Lin-Cloé e um ali, outro... Talvez o rumor aí das mulheres podem ser reais, né? Que seria um trailer focado ali em personagens da época 3D. E outro trailer focado em personagens femininas misturando aí época 3D com 2D também. E o trailer do modo história. Esse sim eu espero, eu tenho certeza que vai aparecer o modo história, o modo conquist aí, como que vai se chamar, que a gente não sabe ainda, né? E aí o Ed Boon diz só surpresa. Todo mundo sabe o horário. Onde eu assisto a Gamescom, galera? É às 19h15 da noite. 19h15 da noite aqui, ó. 3h15pm, horário PT, né? Pacific Time. É às 19h15, horário de Brasília. Então já fiquem ligados aí às 19h. Já liga aí o YouTube ou a Roxinha, que eu vou estar a milhão. A milhão preparado para trazer para vocês todos os trailers, análise, se tiver gameplay, se tiver combatcast também. Olha, você vendo aí as postagens da galera hypando, só subindo ali os likes ali, os retweets, né? Do Ed Boon. Que é uma tonelada, né? De conteúdo mesmo. A gente espera que ele mostre mais coisas da história. A gente tá meio perdido. Mas aí, então, finalmente confirmando, para não deixar a gente no escuro, né? Imagina, chega lá na San Diego Comic Con, a gente esperando tudo e aparece só making of, né? E dublador. Pelo amor de Deus. Seria intancável. Então, 3 trailers confirmados de gameplay e mais uma surpresa. Confirmadaço. Não é rumor nem leak. É o Ed Boon que postou. Pode ver aí na conta dele também. Tá aí. Será que a conta do Mortal escreveu alguma coisa? Vamos ver aqui. Vamos ver se a conta do Mortal postou alguma coisa, alguma dica. Vamos ver. Não. Nem postou o que o Ed Boon falou. San Diego Comic Con. Só esse poster aqui do Sub-Zero e do Score. Nós, fãs aí de Mortal Kombat, vamos ver muitas novidades na sexta-feira. Marque aí. Não se esqueça. Anota aí no celular. Põe no alarme. Se puder transmitir aqui ao vivo, eu vou trazer a live. Ainda estou indo atrás para ver se a San Diego Comic Con emite alguma live. Se alguém conhecer, galera, comenta aí embaixo se a San Diego Comic Con, a Comic Con mesmo, ela emite lives ali e deixa a galera reestreamar, né? Porque eu acho que não. Não pode. Então, a gente só vai poder esperar ali as notícias e sair no site oficial do Mortal Kombat para depois fazer um react, né? Porque eu acho que não dá para assistir a San Diego Comic Con sem ser presencialmente. Eu não sei se eles transmitem aí essa parte da San Diego Comic Con. Mas o bom é que temos aí, sexta-feira vai ser um grande dia. Vocês sabem aí que a beta do Tekken começa às 5 da manhã, né? Então, às 5 da manhã, já vou estar em live lá na roxinha, no tubão. Talvez eu trago o Tekken aqui, o Tekken 8, para vocês darem uma olhada, né? E sexta-feira é dia de Mortal também. Olha aí, aparecendo um monte de logo do Mortal. É de bom. O que você está preparando para nós? Será que vamos ver aí o modo história monstrão que prometeram, né? Não é para rir não, Ed. Você prometeu o modo história maior que o Injustice e o MK11. É melhor cumprir. Vocês, galera, quem será que vai aparecer nesses trailers? Comenta aí embaixo que no dia, na sexta-feira, eu quero ver um por um quem acertou. Será que vem Ashra? Será que vem Limei, Nitara? Será que vem o Rei com a Sindel, a Jade aí? Será que vai vir o Naga que está todo mundo esperando? O vilão, a grande ameaça do Liu Kang aí? Será que eles vão mostrar o modo história? Tem muita coisa para a gente se pensar, né? Muitos personagens aí que a gente está esperando. Lógico que a gente vai ver os camels também, novos camels, né? Talvez apareça os dois novos personagens ou um personagem novo aí. Está todo mundo cogitando. E eu estou muito interessante para ver aí os novos modos que vão ter. E lógico, o principal, eu quero ver a história, mano. A história desse mortal, pelo que a gente está vendo. Eu gravei o vídeo aí, cadê Netherrealm e Edenia, os reinos esquecidos, né? Será que não vai existir mais? Será que eles vão dar uma explicação na sexta-feira aí na Comic Con? Por que não tem mais Edenia nem Netherrealm aí no universo reescrito pelo Liu Kang? Vamos esperar muitas novidades. Eu fiquei estranho aí nessa parte aí de mais uma surpresa. Pode ser o Combat Pack 1 já, que está vazado na Amazon, né? Homelander, talvez eles mostrem lá. Para eles dão a vendida, né? Naquela edição premium que já veio o Combat Pack. Eu não duvido não que eles já mostrem aí o Combat Pack. Pelo menos o nome dos personagens, né? Dos seis personagens, ou primeiro mais quatro e depois mais dois, né? Igual eles fizeram no Mortal Kombat 11, né? Que depois eles mostraram o Exterminador depois, no trailer completo depois do lançamento, né? Combat Pack vem sempre depois do lançamento, né? Mas eles podem aí adiantar aí e mostrar nesse evento da Comic Con, que eu acho que vai ser uma enxurrada aí de conteúdo. A gente ainda tem o conteúdo da Evo ainda, que está chegando em agosto. E ainda tem a Gamescom também, que será um grande evento aí para novas coisas do novo MK1. Galera, queria agradecer muito aí o apoio dos membros aí. Todo mundo que está sendo membro do canal. Apenas R$4,99 para você ser membro e apoiar aqui o trabalho do canal. A gente continuar trazendo conteúdos, melhorar os equipamentos. Estou muito agradecido aí pela ajuda de vocês aí, pelo apoio de sempre, assistindo os vídeos, comentando as teorias, os vazamentos, tudo, as gameplays, tudo de Mortal Kombat 1 terá nesse canal. Se você quiser aprender a jogar, a gente vai trazer todos os tutoriais, como jogar contra, como jogar com cada personagem, tudo do modo história. Eu não vejo a hora do primeiro dia, né? Para a gente jogar o modo história, ver como que está, né? A primeira coisa que eu vou fazer nesse jogo é jogar o modo história, né? E vamos ver amanhã, né? Se a gente vai ter uma decepção, que pelo amor de Deus, esses bonecos aí que estão sendo reinventados, alguns estão no Descubra, né? Então, um Descubrasco, pelo amor de Deus. O Rain é um deles, né? Scorpio, Sub-Zero e Irmão, algumas coisas ali que estão meio estranhas, né? Não façam mais cavalíssimas, não façam mais. Já fizeram cavalíssimas. Tá bom que é coisa nova, mas calma. Mantenha os pés no chão, é de bom. E Dominique Cianciolo. Ele que vai estar lá também no evento, explicando muito mais aí do modo história. Vamos ficando por aqui, galera. E fui!